Fala rapaziada, bom dia São atualmente 5 da manhã Dia 15 Hoje a gente vai fazer uma visita lá no No clube do Flamengo Rapaziada do Judo A convite do nosso professor de Judo, Michel Então eu resolvi estar fazendo um vídeo pra mostrar tudo pra vocês E é isso, acompanhe 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 Essa hora foi a hora das lutas, né? Do Randori. Eu tava meio nervoso porque eu não sabia como funcionava, se era só entrar ou se alguém precisava me chamar. Então eu fiquei esperando ali no meio alguém aparecer, tanto que apareceu uma pessoa, aí eu fui treinar. Nessa hora aí eu tentei entrar uma queda, tinha uma faixa preta na frente, eu acho que vocês não conseguiram ver, mas eu tentei. Então eu vou parar de falar e vou deixar o treino rolar, mostrar meus melhores momentos e também as vezes que eu fiquei dado, porque nem só de queda vive homem, tem que ser quedado. Não, 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 não. Não, 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 não. Então galera, foi um treino muito produtivo. Eu não tive tempo pra gravar mais coisas, então eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um conteúdo novo, então eu estou em adaptação, eu tenho muita coisa a melhorar. Então eu espero que vocês me apoiem aí, foi um treino muito maneiro e espero que vocês tenham absorvido um pouco dessa energia. É nóis.